Uma série de fatores que, é óbvio, como vereadores e como cidadãos, nós ficamos preocupados do andamento, da continuidade. Eu acredito que ela vai manter, a gente sabe que é uma tendência mundial a questão da redução da velocidade, para você salvar vidas no trânsito, então eu acredito que o prefeito está sensível à permanência da área calma. Todas as informações estão sendo reavaliadas, revistas e vai ser enviada para apreciação do prefeito, demonstrando, muito provavelmente, que a área calma foi uma medida importante para a segurança de tráfego na cidade. A área calma foi um implemento de segurança, um aparato técnico implementado para a segurança no trânsito da região central de Curitiba. E, acima de tudo, que a bicicleta seja vista como uma política de Estado, não como uma política de gestão.